Nós estamos aqui no bairro Santa Fé, em Pato Branco, onde tudo aconteceu. As imagens circularam nos grupos de internet, nos grupos de WhatsApp, da cabeça do cão pendurado ali naquela cerca em frente à casa onde o autor mora. Ele se o dono do cão, era seu cão de estimação, e na madrugada de sábado ele acabou saqueando e esquartejando o animal, cortou a cabeça e pendurou a cabeça na cerca. Os vizinhos que dão entrevistas, mantendo o anonimato por medo de eventuais represálias, contam como tudo aconteceu e pedem providências, para se for caso, inclusive, de um internamento para tratamento psicológico. Nós estamos com medo, nós aqui, principalmente, todo mundo queria que ele fosse internado, ou se tivesse, ficar para sempre internado, se ele tem problema de doença, ou ele é doente, e ele já ameaçou as crianças, começou a matar o cachorro dele hoje, amanhã, o que ele não vai fazer com os outros cachorros dos vizinhos, então, com a criança mesmo, nós deixamos nossas crianças ali no ponto, o que ele não pode fazer com a criança, então, para quem fez uma crueldade para um bicho, pode fazer com a criança também. Então, eu acho que, assim, se ele é doente e ele precisa ser internado, então, ele é que fica internado, então. Ele é que tenha a cura dele lá, internadinho lá, que uma hora ele pode sair, ele pode ser são, que ele não dava problema para ninguém, ele era são. Tanto que ele, nossa, ele abraçava, beijava os cachorros. Se ele é doente, ele fez uma coisa dessas para hoje, amanhã, ele pode fazer o pior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.